MÚSICA Já pedi ajuda ao meu sindicato Já pulei, já gritei como um macaco Eu já não aguento esta confusão O que eu quero é me livrar desta situação E é tão cruel Ser um soldado raso dentro do próprio quartel Não sei o que fazer, não sei o que fazer Divórcio, 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 divórcio Divórcio, 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 divórcio Ela é rainha de cozidos e assados Sabe os pratos nacionais e domina os importados E serve as comidas com tanto esmero Que eu embozo a cada dia como um bezerro Perco os papéis no meu trabalho Ela exagera na pimenta, na cebola e no alho E por mais que eu goste Não aguento tanta sopa, nem suporto tanto doce Não sei o que fazer, não sei o que fazer Divórcio, 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 Divórcio Divórcio, 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 Divórcio Consegue ter a casa tão arrumada E se eu procuro alguma coisa Não encontro nada Onde eu guardo os meus livros Ela põe flores É nervosa e vive sempre cheia de tremores Ela diz que gosta quando nos amamos Mas controla o nosso amor durante todo o ano Diz a minha avó Que eu tive sorte Divórcio, Divórcio, Divórcio Divórcio, 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 Div Divorce 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 Divorce